Olá, tudo bem? Confira os destaques dessa terça-feira, direto da redação do Meon. Na tarde dessa segunda-feira, um homem foi preso em Taubaté suspeito de matar e incendiar o corpo do amigo de 36 anos, encontrado na mata depois de dois dias desaparecido. De acordo com o irmão da vítima, o rapaz estava desaparecido desde o dia 9 de junho, quando saiu de casa com o carro e não voltou. Segundo informações da Polícia Civil, a família teria informado que o suposto autor do crime e a vítima eram amigos há 10 anos, mas teriam tido um desentendimento recente e chegaram a trocar agressões. Após o depoimento da família, o suspeito passou a ser investigado. A equipe da polícia flagrou o homem anunciando o celular da vítima na internet e pediu sua prisão. A cidade de Campos do Jordão amanheceu congeada nesta terça-feira. O termômetro da cidade registrou 3 graus negativos. De acordo com a previsão do CPTEC-INPE, na Serra da Mantiqueira, as baixas temperaturas se mantêm e variam entre 4 graus e 16 nesta terça-feira. O dia é de sol entre nuvens e não há previsão de chuva. A tendência é que as temperaturas caiam ainda mais nesta quarta e quinta-feira. Para essas e mais notícias, acesse o portal Meon. Júlia Lopes, da redação. Júlia Lopes